E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal da Zorana Verentes, esse é o episódio número 0 da série de Counter Strike, tá? Primeiramente, antes de começar a falar do que é esse vídeo aqui, eu queria pedir desculpas por esse tempo aí que ficou fora, sem vídeo, o canal. Eu tava tendo uma reforma na casa da frente e não teve como gravar, vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, eu moro numa casa que a casa da frente é a casa da minha mãe e eu moro num sobrado que é a casa do fundo, ou seja, eu não moro na casa da minha mãe, eu moro no sobrado do fundo. Não é a mesma coisa, tá? E a casa da frente tava tendo uma reforma, o pessoal tá trocando telhado, forros, caramba, quatro. E na hora de dormir, eles vinham dormir nessa casa aqui. Então, como eu gravo de madrugada, eu não poderia estar falando e com o pessoal aqui do lado, não teria como. Eu peço desculpas por ter ficado quase um mês sem postar vídeo. Eu tentei fazer umas lives explicando porquê tava sem fazer vídeo, mas muita gente não viu. Bom, enfim, eu peço desculpas, vai voltar ao normal. Essa semana que eu tô de folga, eu vou tentar acelerar o Terraria e trazer mais coisas de Counter Strike. Eu tô fazendo um teste com outro programa de gravação, a minha webcam tá ali embaixo, eu não consegui sumir ela e fazer ela gravar. Tá bem ruim, eu não tô conseguindo. Eu tô aprendendo o programa, aquele programa da NVIDIA lá. Bom, enfim. Galera, o que é esse vídeo de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre o Major e o Cartola de Adesivos. Eu chamo de Cartola de Adesivos, mas na verdade o nome é Campeonato de Adesivos. Eu já fiz as minhas apostas, só que eu vou remover tudo, porque eu vou falar de um por um do porquê dessas apostas aqui. Na verdade esse vídeo aqui é o segundo vídeo que eu tento gravar, o primeiro vídeo que eu gravei não deu certo. Na verdade porque o webcam não apareceu, eu tinha feito uma configuração pra eu não ficar me olhando aqui, porque eu tô me olhando. Isso aqui me atrapalha pra boné. Mas beleza, vamos lá. Então galera, o que é o Major? O Major é o Campeonato Mundial de CSGO. É mais ou menos porco, mas acontece dois Majors por ano. Acontece um logo agora em fevereiro e outro lá pelo meio, pouquinho pro final do ano eu acho. Ou pouquinho antes. Enfim. É o campeonato mais importante do cenário de Counter Strike. É o seu campeonato mais importante. Bom, e nesse campeonato galera, pra você apostar nele, você tem que fazer compra de adesivos. Que são esses daqui, esses adesivos. E, bom, enfim. Tem os adesivos de todos os times aqui, tá? Eles custam R$3,19. Cada um, você pode comprar um adesivo e uma pichação. Pra você apostar, você tem que colocar um dinheirinho. Acho que uns 50 pau aí no CS pra você apostar. Mas vamos lá galera. É só você comprar os adesivos dos principais times. Mas nessa primeira etapa aqui é um pouquinho complicado. Eu comprei esse pacotão aqui que custa uma paulada. Mas vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Eu quero comprar um adesivo da SK. Só pra colocar na minha arma. Eu não quero nem apostar nela. Quer dizer, eu vou apostar na SK, né? Então, beleza. Finalizar o pedido aqui, ó. Comprei um adesivão da SK. Vou comprar também um adesivo de autógrafo. Eu também explico o que é isso aqui. Finalizar o pedido. Bom galera. Os adesivos vão pro seu inventário. Esse aqui é um adesivo. E esse daqui é uma cápsula que pode vir qualquer um desses adesivos. Incluindo adesivos holográficos e adesivos dourados. Que são os vermelhos. Esses adesivos são muito caros. Cada um deles deve custar mais de 100 reais. Mas vamos abrir aí. Eu tô fazendo coleção do One Hunter Chiefs. Que são a galera do Immortals. Peguei um do Coffin da North. Eu não conheço muito bem esse jogador e a história dele. Mas é um adesivo bonitão. Vou deixar guardado. Esse aqui... Vou aplicar numa arma, mano. Qual arma que eu vou aplicar? Vou aplicar nessa daqui. Não, ficou feião. Tem que combinar, mano. Não pode. Você não pode pegar uma arma preta e colocar um adesivo vermelho. Até pode, mas... Enfim. Deixa pra lá. Você aplica o adesivo na arma. E, enfim. Vamos lá pro campeonato. O que é esse cartola? Galera, esse daqui, ó. É um joguinho muito bacana que vai ser dividido em duas etapas. Essa primeira etapa vai ser a etapa classificatória dos times que são desafiantes. Eu sei que esse Major, ele vai ter muito mais times que o Major passado. Vai ter 24 times, eu acho. Alguma coisa assim. Muito mais times. Ele também tá separado num sistema novo de... Time que é desafiante. Que vai enfrentar só desafiante e depois eles vão entrar em outra chave. Tá meio confuso isso daí. Tem um monte de vídeos aí da galera que faz vídeo de Counter Strike explicando o formato desse Major. Tem um vídeo do BCZ explicando que é muito bom. Eu super aconselho. Então, se você quer ficar informado sobre como vai ser o formato desse campeonato, dá uma olhadinha lá. E aqui, eu só vou fazer as minhas apostas. Os times que eu acredito que vão entrar, né? Que vão passar dessa primeira etapa desse campeonato. Então, bom galera. A primeira escolha que você tem que fazer é uma das equipes que vai avançar em Victa, né? Para as preliminares. Então, você tem esses times aqui que são os desafiantes, né? Galera, desses times aqui, o time mais roubado, tipo... Que com certeza vai passar. Pode não passar em Victa, mas com certeza vai passar. E eu apostaria muito em Victa, a FaZe. Por que a FaZe? A FaZe, ela fez uma contratação muito absurda. Ela contrata alguns da Fnatic, né? Que é o All of Master. É só tiozão de Counter Strike que joga muito bem. Que está no campeonato, até hoje, está mais de oito anos jogando Counter Strike competitivo. E eu aposto na FaZe, porque é um dos times perigosos. Pode ser até o time que vai ganhar esse Major, tá? Esse daqui, galera, é uma das equipes que vai ser eliminada sem vencer nada. Tipo, sem vencer uma partida. Esse aqui é o mais complicado, eu vou deixar por último. Vamos eliminar primeiro as apostas certas. Primeiro time que vai passar. Essa aqui com certeza. A Moza Sport e a FaZe, elas são equilibradas. São os dois maiores times que estão jogando ali nos desafiantes, tá? G3. Vai ser na ordem que eu acho os melhores times que estão lá, tá? G3. Aí depois vem a nave. Se bem que a nave está mais ou menos mais a nave e a nave. Nave embaçada. Ó, são top 4 que eu acho, tá? Top 4. Depois vem a Cloud9. Agora, eu acredito mais na Team Anvius do que na Team Liquid. Porque eu sei que a Team Liquid é muito boa. Vai estar lá dois brasileiros, que é o Zeus e o Steel. Mas... É também um baita time. Não tem time fraco aqui, tá? Aí já tem de 3, tá? Eu não conheço muito bem essas equipes aqui, tipo... A história dos jogadores profundamente. Eu não sei. Eu não acompanho, assim, o quanto eles treinam, tá? Eu sei que eles são muito bons. E o que eu vejo deles é o desempenho dos campeonatos. Então, eu acredito que seja esse top aqui, tá? Esse pick. Essa pick de time que vai passar. E agora, galera... É bem complicado. Porque a Renegades é um bom time que tem capacidade de chegar às lendas do Major. A Space Soldiers, não conheço. A Vengar, não conheço. A Quantum... É... É Quantum, né? Também não conheço. A Miss Fits eu conheço muito bem. Também a Miss Fits e a Renegades. Dói deixar elas de fora, mas... Qual que é o pior time desses daqui? A Tailô. Por que a Tailô? A Tailô, ela é um bom time de Counter Strike. Ela tem potencial. Só que eu acredito que ela... Para o Major, o formato que ela joga é um pouco diferente. Ela é um time asiático, tá? Na verdade, tem três asiáticos, se não me engano. Três chinês e dois europeus. Na equipe, atualmente. Eles usam um formato que é resolvido na mira. Resolver tudo na mira. Ele mudou bastante esse formato de jogo com a entrada do Peacemaker, que já saiu da Tailô. Mas... Eu acredito que ela ainda não tenha, assim, a cara de um time retrancado. Eles são muito... Resolvem tudo na mira. Saem entrando, ruxando. Eu acredito que isso não funcione no Major. Pode ser que ela não perca tudo. Ela ganhe. Só que ela não vai se classificar. Então eu aposto na Tailô, porque realmente é um time que eu conheço. Desses que são as apostas que não vão passar, eu conheço mais a Tailô. Então eu aposto que a Tailô não vai vencer, tá? Não é que eu estou diminuindo ela, mas... Infelizmente, né? A Tailô... É... A Tailô, né? Beleza. Então, galera, esse vídeo aqui foi um vídeo zero explicando um pouquinho desse campeonato. Eu vou mostrar aqui o que você ganha, se você acerta a maioria das apostas. Esse campeonato vai ser um vídeo de duas partes. Essa é a primeira. A segunda parte vai ser quando já tiver encerrado essa fase de grupo e aí são as chaves finais, tá? É separado em duas. A primeira a gente faz essas apostas. Esses adesivos que você colocou lá, agora você pode tirar e recolocar tudo na hora. Mas quando começar o Major, isso aqui vai trancar, você não vai poder mais mexer. Os adesivos também você não pode aplicar mais nas armas. Mas quando acaba o Major, eles voltam para o seu inventário e você pode usar eles normalmente, trocar, vender. E é muito bom você guardar os adesivos, principalmente os holográficos que você tira. Não sair aplicando, porque pode ser que um desses times que você tira um adesivo holográfico ganhe o Major e ele dobre o preço. Então é muito legal deixar esses adesivos de qualquer forma aqui. Adesivo pichação, tá? Então como eu estava falando, você ganha um desse troféu aqui, tá? Esse daqui foi o do Crocovias, do ano passado. Foi um adesivo de prata. Eu tinha apostado que seria SK e Immortals no final. E na verdade foi Immortals que foi para a final e SK perdeu antes, tá? Então eu acertei bastante coisa, mas infelizmente não peguei o de ouro. O de ouro é muito impossível pegar, tá? Absurdamente impossível pegar esse troféu. E é isso. Esse foi o piloto. Próximo vídeo de Counter Strike eu vou... Na verdade eu vou falar mais o que eu aprendi ao Counter Strike ao longo desses anos. Eu nunca trouxe nada de CS, embora eu jogue muito CS para o canal, porque eu não me sentia apto e não me sentia com bagagem suficiente para falar de Counter Strike. Então eu tive que me aperfeiçoar, eu tive que correr atrás de treinamento, treinador. Eu tive que fazer Games Academy para poder trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo bacana. E eu não vou fazer tipo o vídeo que já tem um monte de galera fazendo, porque eu sei que o pessoal que faz Counter Strike, o pessoal que faz conteúdo bom, eles não tem como copiar. Então eu vou fazer um negócio que é meu, tá? Como eu aprendi a jogar e qual foi a minha estrada para poder melhorar, tá? Então eu vou passar isso e eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo dê certo. E é isso aí. Vou encerrando a transmissão. Essa semana vai sair Terraria e vai sair mais Counter Strike. O primeiro vídeo eu vou tentar explicar como se tornar um bom jogador sem precisar saber jogar, tá? Isso vai ser muito da hora, porque vocês vão ver. Então, é isso. Beijo na bunda e falou.